O saldo de gás é pra fazer janta lá em casa, porque o gás lá em casa acabou. Agora vem cá, você tem outras passagens também, né? É, tem, tem, tem um tantinho bom. Deram uma chapiscada lá, você tá com o peito sujo, e o que foi isso? Não, isso aqui foi tentando correr dos heróis. É, eu pulei o muro, eles me... eles me tacou o peito. Aí me acertaram, eu caí no chão, o bombado aproveitou e me pisou no meio todo, machucou minha perna, e não sei ver, covardinho. Aí, essa situação da cerca elétrica, como é que foi isso, na hora de pular? Não, já desistou a hora dela, na hora de entrar. Não levou nenhum choque? Não, levei. Mas o choque é fraquinho, hein, senhor? Esquenta a cabeça, não? Não, não, não. Vale a pena chegar ali, meter a mão e puxar e pronto? Vai, depende do que tiver lá dentro. Essa vez não compensou, né? Não compensou, eu vou dormir, como é que faz? Nerildo, vem cá, quem te pegou na realidade, lá te segurou, não foi a polícia, foi o morador, né? Foi, foi, foi um bombadão grandão lá, tudo bem. Agora vem cá, a hora que a gente segurou, que a gente te apoiou debaixo do braço, como é que foi a situação, hein? Eu passei mal, aí é que eu falei pra ele, chama a polícia, chama a polícia, faz distância, o baqueiro tá batendo, o braço do cara tava feio. Aí você desejou a polícia? Aí eu pedi pra ele chamar a polícia. Na hora que ele tava me batendo, nem tava ruim não, mas na hora que ele me colocou assim debaixo do braço dele, aí eu comecei a passar mal. E ele pagou de polícia também, hein, rapaz? Só não, você fica na poção, fica na poção, só você vai tomar pedrado. O tia Revolver tacou.